Rolar mais sub vai ser mais um sustinho Muito redondo, vambora Tem que pensar onde eu vou cair aqui Onde eu vou cair, né, pessoal? Vou nem responder a vocês Vambora Batista é corinthiano, maluco de... E aí, Guaxi! Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Guaxi, lindo! Tesão! Abre o Discord na hora do jogo Eu sou um idiota, né? Mudei aí embaixo também, se vocês terem uma olhada E desativei Donation Pois é É, o pessoal tá tendo problema com as Donations aí Com o Paypal, então eu vou desativar a Temporária Vento aí Mas eu mudei o layout Depois desce a tela aí Deixa eu falar assim Depois desce a tela aí, dá uma olhada no layout novo Da Stream Se vocês gostaram ou se, enfim É importante pra mim ter o feedback de vocês Todo padrãozinho vermelho, né? Eu mudei todo padrão aqui pra preto e vermelho das paradas Eu achei esse kit louco Eu já tinha mudado Opa! Ai, caralho Eu esqueci de ativar o alerta Meu Deus! Terredei! O que é tudo que é alerta, mano? Ai, meu Deus do céu! Eu fui arrumar os negócios Eu fui arrumar os negócios off-stream E aí você não testa, né? Ai, puta, cai pra baixo Renan, muito obrigado pelo sub, meu querido Eu tenho que arrumar isso aqui Tocou o alerta antigo Mas eu desativei o alerta antigo Eu não entendi Eu tô levando tiro já aqui, mano Eu vou morrer de novo, velho Puta vida, mano Tá tudo dando errado, velho Meu Deus Meu Deus Tá tudo dando certo Mas tá tudo dando errado, mano Que merda Vamos aí Pior que deu ruim pra caralho Pra se eu não morrer agora, filho É o destino Não quer que eu morra mesmo Porque eu pulei Que nem um idiota aqui Ai, caralho Vai, vamos com a granada, porra Qualquer coisa eu meto Eu jogo um homem-bomba aqui Vai ser o famoso Kamikaze-Man Ah, uma cotiza aqui Dando pala Não é sempre, né? Foda-se Não preciso de mais nada, não Vambora 9 milímetros Ah! Tá tudo muito bugado Puta que pariu Eu não tava nem na câmera, mano De hora da Sousa Muito obrigado Tá, número um Pelo menos a música é boa Número 2 Desculpa Pelo tempo que eu fiquei Narrando o jogo Sem mostrar pra vocês Eu me confundi aqui nos botões Acontece Tamo voltando, porra Tô uma semana aí Sem pensar E abrir uma stream, viado Pra não dizer que não pensei Quem quando tava na Gamescom Abriu uma pelo celular, né? Mano, esse bagulho tá muito alto Tio, cê é louco Eu vou morrer Porque eu tô muito desconcentrado No jogo, mano Eu tô, tipo, fazendo 80 mil coisas O Stab aqui tá comendo solto Não tem como jogar assim, não, né, mano? Eu não sei nem onde tem cara, velho Eu ouvi passos Passos Eu ouvi muitos passos Ai, meu Deus, é Namorar, como eu sou burro, tio Tome Receba, amigão Deixa eu pegar o gorro dele Vai ficar bonito O gorro na minha toca Foda-se Então Eu preciso configurar os memes com vocês Depois, por quê? Porque o Steam Deck, ele tem uma funçãozinha Umas funções aqui, legais, né? Então, por exemplo Vamos colocar meme em tela verde, né? Então o meme fica transparente Eu pensei em alguns Mas depois vocês podem me ajudar E quem quer manjar de memes e tal Se quiser me ajudar depois a escolher uns memes Né? E também tem som Então, tipo, sei lá Vai ter um botão aqui Apertar Sempre de madeira Sempre que, sei lá Momento adatório Ou sempre que matar um maluco Vai ter um somzinho, né? Sei lá, enfim Fazer uns cortinhos Tem o que é outro original lá, né? É definitivo o que é outro? Aí dá pra ver ter o que é outro Definitivo aqui O que é outro? Cadê aqui? A gente mandar um desse? Sei lá, mano Sem contar os cachorros, né, velho? Pegar os cachorros Da Ana Maria Braga lá Show Sempre que rolar um kill Mandar apertar o botão Putz, você é da hora, hein, mano? Ó, alguém anota essa ideia pra mim, por favor Senão eu vou esquecer, velho Tem que ser os cachorros da Ana Maria, velho Que ela bota logo vários lá Se eu solto os cachorros, cuzão Aqui sempre que a gente matar um cara Vai soltar os cachorros nessa porra Então, pior que eu vou precisar ir embora, né, mano? Nossa, olha o meu loot Olha como estou saindo bolado Dessa base militar, né, queridos? Só por Deus, irmão Ai, deixa eu cair a 4x Boa, garoto Vamos lá, né? Vamos de 4x, vamos usar Nem que seja na besta O que é isso? O que é isso? Policial Gabriel, muito obrigado pelo sub, meu querido Tamo junto Valeu mesmo pelo apoio Vocês sabem que a gente pagava Ainda fez um get low rolar Eu tenho que entender de onde está saindo o som Do... Do... Do banjo, né? O outro Tantarã, tantarã Porque era o som antigo Eu não sei porque ele está saindo automático, tá ligado? Porque eu já desativei ele aqui Mas depois a gente confere, mano Por enquanto, vambora Eu só preciso sair desse lugar aqui Porque senão eu vou morrer pro choque, velho Pra piorar essa partida aqui Só isso pra acontecer mesmo Como é que está? Mano, deve ter cara fazendo pedágio, né, velho? O que eu posso fazer é tentar matar o cara do pedágio Vai, 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 filho Vai, filho Ui, acho que arrumaram esse bug, hein Ai, ai Muito obrigado a todos os subs Estou quase me infartando na cara do sub Mas está maneiro, velho Bom, a get low foi uma puta pegada, né? Fala pra vocês, mano Que ideia boa do caralho Pô, o jogo está ajudando bem pra caralho, né, mano? Nossa senhora Depois eu vou falar um pouquinho sobre o campeonato Depois que acabar essa partida aqui Eu vou falar um pouquinho do campeonato, né? Vai ser o tema Aí a gente vai voltar a jogar mais Depois de 5, 10 minutinhos Porque eu também vou aproveitar e vou gravar o vídeo Como um aviso de live, né? Com o YouTube Então daqui a pouquinho Quando acabar essa partida aqui A gente grava, demorou? Aí se vocês tiverem perguntas Não manda agora, né? Que agora eu estou no jogo Não vai dar pra responder Mas se vocês tiverem porque Tipo, eu fui lá Eu vi como estava a estrutura, né? Eu conversei com o piar dos caras Eu dei uma cobrada Tipo, porque que não tinha brasileiro Então... Né, porra? Eu acho que realmente Tinha alguns brasileiros que mereciam estar lá e tal E... Sei lá Ou o Daknes Ou o Tecnócio Ou o Silvão Eu acho que tinha que ter algum brasileiro lá, né? Enfim Mas depois a gente conversa sobre tudo E eu vou gravar e soltar o vídeo pro YouTube Com as perguntas de vocês Vocês mandarem aqui na live E... Coisa de 5, 10 minutinhos assim, tá ligado? Só pra eu ter esse avisinho também Porque o bagulho está louco, né? The Bang is motherfucking crazy Motherfuckers Aquele cara que eu dei aquele tio de 12 Ele ia estar muito miado, né, mano? Porque ele caiu muito rápido, velho Como é que eu tô aqui? Corre, deixa eu dar uma olhada nos itens Mas demorou? É daqui a pouquinho Qual o nome da música? Get low Sobe aí, litrão! Sobe pro litrão! E aí, DJ Steve Com a Lin Caralho, tá cheio dos subs mesmo, hein, mano? Puta, muito obrigado a todos vocês Pelo apoio sempre Vocês são foda, molecada Puta que pariu Tem uns malucos que são pica-grossa É vocês que estão aí assistindo A audácia! Então, é agora, hein? Meu bom, é agora Por quê? Porque eu vou pegar esse negócio Eu vou tancando o choque E a gente vai ter que meter o louco Porque, assim, eu vou jogar o carro Frear o carro Puta, tem um mad hit ali Mas não vou pegar ele, não Vambora, vai Vambora, 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 vambora Vai, vai, vai Eu não quero tomar dano do choque Vai, vai, vai Quem confia, manda um cachorro no chat, moleque É agora Aquela grama ali parece muito player Jesus É agora, velho Moleque, é agora, hein? Montinha meu ovo Vambora Vambora Defensei, só fui Eita, nós Vamos aí Vai dar merda Filho da puta Ele parou, velho Parou não, parou não Vambora, vai Filho da puta Moleque, eu vou tentar matar alguém no atropelamento, mano Filho da puta 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 Será? Vambora mano, eu estou aqui esperando morrer velho, eu estou jogando aqui para morrer já, porque eu não tenho arma, não tenho nada, não tenho chance de jogar isso aqui não. Boa. Que isso? Ô Jesus. Ah, eu não tenho tiro para arma, não dá não, volta a minha escopeta. Na escopeta eu tenho munição pelo menos, velho. O que eu passo? E aí? E aí? O que é isso aí? Foda-se Que boa garoto Deu bom velho Não acredito nisso Meu amigo Não acredito Não acredito nisso Não acredito nisso Meu amigo Acabou de acontecer Jesus Jesus Quero saber se você subiu lá no Discord Sejam bem vindos a stream onde tudo é mais alto do que a voz do streamer Não acredito nisso Esse cara foi muito burro Quando ele viu o maluco morto Ele pensou que ele tinha matado o cara Só que é que não contou pra ele velho Caralho Nossa Nunca façam isso Moleque O foda-se O foda que esse era o melhor momento pra ele lá lutear Pior que eu não tenho munição Eu não tenho arma Eu não tenho arma Eu não tenho arma E aí E aí E aí E aí Vou lá ou não vou Vai Quem acha que eu devo ir lá Manda um aí Vai logo lá Beleza Abri o Abri o Abri o Abri o Abri o chat Vai logo lá Nem vi quem foi Já tô indo Vai Foda-se Foda-se Vou lutar só o que é fundamental aqui Porque senão vai dar muito trampo Foda-se Foda-se É isso aí Tinha o M4 lá Que eu até queria ela Mas eu não vou Mas não vou me arriscar tanto não Porque na real Ela tinha Ela tinha os itens Mas ela não tinha o Aliás Ela tinha a arma Mas ela não tinha os gadgets Eu ia ter que desmontar a minha arma E pegar ela Tipo Seria uma boa? Seria Mas eu medo de dar uma merda Nesse meio tempo, né É até bom Porque eu não tenho muita munição De 5, 5, 6, também De É De 5, 5, 6, mesmo E Às vezes uma brincadeira dessa, né Acaba a munição das armas Aí eu tô fudido Então pelo menos Da UMP eu tenho munição Se eu apertar o trampo A gente troca o permiso Pra UMP Sede que o M4 tá bacana Olha É aquele cara ali Que ele podia parar, né Mano Ele podia parar e pegar esse loot Vé Vamos esperar Vamos esperar Talvez ele pare Porque a galera tá jogando Com um cagaço, né Ainda mais depois que o maluco Que ganhou o campeonato lá E jogou só se escondendo Mano O molecada tá Devitando ao máximo Da cara, né Tem cara Tem aquele cara lá E tem uns caras pra cá E onde eu joguei Minhas flechas pra fora Engraçado, mano Aquele cara soltou o carro lá E desapareceu, mano Eu queria que agora Era alguém pra pegar esse loot O cara viu esse loot Falou assim Opa Easy loot, bro Furo o pneu do carro Então Eu tô deixando o pneu do carro lá Exatamente pra ninguém Pra ninguém pensar Porque eu tô mirado lá Entendeu Se você ver um carro Com um pneu furado Quer dizer que alguém Já mirou naquele carro Tá ligado Agora como o carro tá inteiro O negro talvez pense Pô, o maluco foi atropelado Sei lá, entendeu Acabou gasolina e tal Tá com o cara lá Tão vendo Dei bastante bala no maluco Hein, mano Bom, nunca adiante nada, né Ter dado bastante bala Quero que você foda Não matei Pau na minha bunda Na minha bunda Da minha munição Que foi pro Breiden Tu matou Din das selvas Perceba o que era Realmente o Din das selvas Aí, ok Tô vendo um carro Ai, ai Esbarrei no botão aqui Ok, o carro tá ali, ó Tem um carro ali Que não tá aparecendo Quando eu viro Por causa das moitas É isso, ó Tô vendo a rodinha dele ali Tão vendo No cantinho da minha tela Bem encostadinho Tem uma roda Opa Ele é o cara que eu matei Né, beleza Ah, mano Sério que fechou pra mim? Puta, que sorte do caralho Moleque, é inacreditável, mano E é sério Tô falando Não tô sendo sarcástico Tô falando de sorte mesmo Esperar, mano Fechou pra mim, brother O destino tá me ajudando pra caralho Nessa parada aqui O destino tá me ajudando pra caralho Tô vendo 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 pra caralho Moleque, tem cara muito perto de mim. Tem cara muito perto de mim. Amém. Amém. Tem um cara na casa que eu estou aqui. Amém. Fica a hora para batatar e empatizar o seu arrombado Ai 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 Puta tem que atravessar a mapa inteira agora Caralho, todos os caras deitados na moita e eu atrás da grade E a munição? 26 balas mano A hora que eu dar a cara aqui eu vou levar Ah, se liga Fudeu man Ai 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 Serviço de console eu estou orgulhoso com o meu desempenho mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não ganhei nada errado Sabia Ah, não deu, não deu Ah, tudo bem O cara tinha visão de mim na terceira pessoa e eu não tinha dele Eu demorei para pensar Mas foi boa mano, foi boa, não foi ruim não Porra, eu estou alto Mas sei lá, sem jogar Estou aqui até tremendo mano Não, foi gostei, gostei dessa aí Ai ai Foda mano A galera aprendeu a se esconder muito bem Bom, a partida foi maneira A partida foi maneira Deixa eu ver como é que está aqui Se eu abrir o discord Tudo, a gente vai jogar mais, tá? Uh